Atenção 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 Sentimento de gordo, devolta de morte Sangue do sol, o céu sem gerar o ódio Cheio de sanguando, na vida do campo Profecia nos vai avisando que o polícia Pra quando eu vou me ver, fico no mundo só pra que eu ensino Orando sempre muito pra me manter de pé Fica tempo, pois uma coisa que pareça Eu não vou ver, alfim do brilhante Eu vou morrer com o resto do passe A partida chegou, pra que eles tiram o tempo Se segurar, é o salto que se quer a terra Onde prazer, não haverá São coisas que te falam, se não para pra pensar Pega a bíblia, a goleia Chega de palhaçar o fim do mundo Quem sabe é Deus E não mais, são vossos profetas Pecando de ser Deus Mas quando o pior aconteceu Eu não sabia o que aconteceu Sempre um ano informado Sempre fique ligado Não vá de quadro Tem tudo o que te falta Quando a noite chegar Procurei entender Pega a madeira Ao fim do mundo E se o novo amanhecer Paz 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 Me sviči da hora, se neje no pecho, tá sim com uma pistola Sou de lute, perfumida do meu, tu tu simbolé, vizcancado de pilhão Jogando do sonho, que a nossa vida me levou pra nadirá Verde a dor do calé, a gente não tinha filmada Aquela sirena meitava, poste de rala, vedeu mil e vizcela Vos papi e vensi, vizenciado, vizca fruta, vizca fruta, vizca fruta, vizca fruta, vizca fruta, vizca fruta, vizca fruta Ceno, eu to pijar, ceno de moto velógica, quando eu peço assim, ei, aquela cena Pula do madele, tipo vai então cena, logo na sequência Me convidaram a entrar no lugar do mano, que lindo que nada Me deram uma rock e me falaram, só sai da família, vem do teu cachorro atado Já era, tanto tá, virei pra pio canto, os nossos controlados Babas com barras, caíram os chinelos, silenciado, dourado, mandaram a procurar-se a lei Por caminho, a heroína, a maconha, quem nos fazia? Graça, lança, tudo deve ser peragulhido Eu estava alucinado na tentação do dinheiro Mas eu sabia que eu quero espanho, a capa baseira A polícia estava acertando o meu arredeiro Comandado de força, vou alucinado na tentação do dinheiro Comandado de força, vou alucinado na tentação do dinheiro Eu posso correr O que será no mundo do céu que vai acontecer? É o era que eu quero, e é dia passado Agora eu estou procurado nos quatro cantos da cidade Eu não posso correr Tenho que brincar, apenas vou pensar no princípio do Ceará Pódio na veia, missão de bandida contra a linha do sistema Pódio na veia, missão de bandida contra a linha do sistema Pódio na veia, missão de bandida contra a linha do sistema Pódio na veia, na quebrada contra o meu carro Tô parceiro de velho, é religião, a católoga Tarei pelo sistema, sou chefe do sistema Tô fio, ônibé, esse é o meu dilema Tô pra mim pra descirador, eu tento aprovar Dá o salão na lata, um ponto pra tirar Minas costas já tem, eu vou matar de um descirador Eu tô na cadeia, com o primeiro chacina Nasda pra pegar, adora na tela Com a taca na cara, é jantada no chão A de onde chega, tudo tem como um palco Eu era oficial, agora tem o bruxo Eu precisava de comprometida, na verdade a gente viciada Tem troca pra vender, a papel da sua louca Tá em casa, tem que ficar certo Pra ver, cheia na teia, isso eu não quero Tempo de ir ali, sempre uma ligação Tempo de ir ali, sempre uma ligação Não tô só, nem eu vou citar Eu quero ser da verdade Você tem que ficar, na verdade eu não vou Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou jogar, né, aí, pá Se você quer eu te matar, vai me enganar na vida O meu carro, meu carro, meu louro Eu digo o que tem, da dor pra me ser Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu me entendo, tá porado pra falar se comigo Eu sou super e quem é, do lado, estou de comigo Eu vou te dar, eu vou te dar desse jeito Que não é bonito, não quero virar seu peito Pra do seu amor, eu já comprei Eu sou super e quem eu entendo, tô no meu carro Tô sofrendo pra falar se comigo Eu tô acabando do meu lado, todo o mercado A mim vem assim agora, tô com a meu loja Eu não tô no filme, buscando pra cá Eu consigo no mesmo direito Tô amando, cansando pra vocês que te vêm Hoje, agora, já tô pegando a cidade No campo, no sul, e no campo, no morado Não preciso relaxar, tô comprando o cigarro Já saí pra da tabela, a luz de uma criatura E o maluco rindo, eu subindo na rua Será que era o pulão, que tinha brincado Pra encontrar a rapa, eu dei um tiro, um abraço Melhor aí, o varitação do palpão Já sei que tem polícia, fala aí, o que você quer E aí, o avitão, o agulho sujou Cabe, entraram a gente e a juíza muito do ouro Nos pés do calabé, em calmamento, pesado Oi, Maria, com a vela, maluco rindo Qual que é, qual que foi, tô pronto pra trocar Cadê a barba, que porém tinha fechado Provo, primeiro, nada, caiu a ligação Acho que não, tô sem reação Provo, primeiro, nada, caiu a ligação Provo, primeiro, nada, caiu a ligação Provo, primeiro, nada, caiu a ligação Depois, senhoria, o sinal, profissão, Pedro Foi, 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 foi! Vila do cantinho, do toque punch, do que foi que a forcinha, o final foi por mesmo, foi chorando, até, forte, mas foi muito grande de citar essa vida aí, foi que eu fiz isso aí, né, a maior velha, foi o campeonato da escola, que tem que ser lá, isso é melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tô bem com esse valor, andando pra moço, corrente de capa, tentando a palma, enchei tanto o pescoço, tentando a palma, olha só, o teu olho é plantão, já cheguei nessa ideia do planeta de um montão, aqui na zona ameste, eu tenho moleque, seja corajoso, me contendo com a fio black, seu futuro, te atrapalhosa, fuda pra um castelão, e de cartão. É durado só com uma seleção da pilha de palma, mas tudo vai virar tudo também, é nada a uma só. Eu não vou dizer que o chão foi eu, por aí resolou. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo e eu consigo, eu consigo e eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo e eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Faltura, cara, seu cabelo, sufa, maleta, ferrejo, prate, droga, do resto, que é meu prato Só meu grato, sentir, me tirar, pô, passar, só a dona de surpresa, na direita é de tirar Pago nas ruas, problema de choro pesado, só colombia, os humanos que punem, eu tava deixado Eu sou garoto, é, com a rap, eu dou grito, só me, eu achado, dá lá o meu, eu sou pra quem Eu sou, eu tô pro viacanado, tá meu filho, meu, eu sou mãe de foda Esse sol não é poder, que eu posso ir lá dentro de volta do fogo Eu já escuro e não me pego Na rua a guardeira é revolucionária Direto na pele e se afloregue na área Revolução Revolução do grau, Revolução do grau Fazer reação, todo mundo no chão Na terra, na terra, na terra, de novo, e mesmo a cadeira Revolucionária, só os manos de pé Quanto tempo entregar firme, dela ser que eu E nos confundir, por cumprindo o que for E se não viver o amor, então vai me cantar Eu vou lá, já vem a casa, eu te vai me ligar Mas a restante da canção, a barra do barro A perseguição de portanto na vida, a gente não morre É o valor de ação, todo mundo no chão Ele mata o amor de novo, por ter esse castigo da pewno De ver, meu dedo, meu cabelo, deve passar Como o afastante que o novinha nas mãos da Ele, quero ver, o verde, o verde, pego E na porta, a parede, mas nós quero ver Se de em si, quero ver com a nossa cara Vamos morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Salve! 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 ... ... É uma sensibilidade, enfim A história do rosto de Deus sabe o que faz o que é verdade A galera do mundo, o sucesso é o que é o da, a A barra é que o seu corpo, o broteiro, a gente vai nascer Música 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 Música